A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 16 a 30. Versículos 17 a 30. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu o que escrevi está escrito. E lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a mãe, mulher este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Páscoa da cruz. Estamos vivendo a Páscoa. Ontem celebrávamos a Páscoa da ceia. Hoje é a Páscoa da cruz. De amanhã para depois é a Páscoa da ressurreição. Todo o mistério de Cristo está presente em cada uma das partes da celebração pascal. Jesus morreu, ressuscitou, é o Senhor e um dia Ele há de voltar. É assim que nos colocamos diante de Jesus crucificado no dia de hoje. Para viver com intensidade a nossa fé. Nós os adoramos, podemos dizer, nós os adoramos Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. O dia de hoje é de adoração, de silêncio, de consciência da nossa fé. Não é um dia de tristeza, porque a morte de Jesus é morte vitoriosa. Com a sua morte, Ele matou a morte, Ele venceu o pecado e Ele abriu esperança para o mundo inteiro. Deus nos abençoe para vivermos com intensidade esta sexta-feira santa. É palavra de vida eterna. Amor. 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 Legenda Adriana Zanotto